Fala galera, bem-vindos a mais um Notícias Casuais, o spin-off do jogandocasualmente.com.br E antes de mais nada eu quero agradecer a todo mundo que respondeu a nossa pesquisa de opinião que a gente lançou no nosso grupo do Telegram e eu também tô enviando pra algumas pessoas no privado E se você quiser participar dessa pesquisa que tá fazendo com que a gente mude a nossa forma de gravar a nossa forma de fazer o conteúdo pra vocês, ouvintes Participe lá em jogandocasualmente.com.br barra pesquisa Estou aqui mais uma vez pra falar das notícias da primeira quinzena de outubro com o Lucas E aí galerinha do YouTube, estamos aqui fazendo as notícias pra vocês, vocês vão adorar Como é que chama isso aí mesmo? É ASMR, cara SMS? ASMR Para com esse negócio Você não gosta de ASMR Não, porque eu não consigo te ouvir Que desespero Eu tenho preconceito com as pessoas que fazem ASMR Não, eu simplesmente não consigo te ouvir É o que sei E estamos Caramba Eu buguei a Bia Desculpa Alguém reinicia a Bia Por favor Ah, é muito engraçado esse sotaque Por favor A gente vai ficar usando esse sotaque o tempo todo, se prepara Tudo bem Eu não percebo que sai assim, eu não sei o que tem os mozés Eu não percebo Eu não percebo, meu Ai, poxa E a gente tá aqui com uma convidada extremamente especial Porque ela vem aqui falar com propriedade Pois ela é designer de games, que é a Bia Bock Olá pessoas, tudo bem? Fala pra gente de onde que você vem desse Brasil Eu venho do Vale do Paraíba também Oh, mais uma Yes E eu estudei design de games Já sou formada e agora trabalho com isso Yes E puxa bastante o R no sotaque também E eu não sei da onde que vem isso, gente É um mistério Eu não sei Ai, eu de novo É isso aí A Bia tá aqui pra ajudar a gente a fazer A primeira quinzena de notícias de outubro E sem mais enrolação Então vamos pra primeira notícia da quinzena Ô Jason, antes só Explica um negócio pra mim O que que é o Vale do Paraíba? Fica perto da Paraíba? Isso aí? Olha, pelos meus conhecimentos extremamente limitados É porque passa o rio Paraíba no Vale Ah, entendi Então isso não tem nada a ver com o estado da Paraíba Eu não sei porque eu sou extremamente ruim de geografia Eu não sei onde é o estado da Paraíba Você não sabe que você não está perto da Paraíba? Gente Desculpa O Vale do Paraíba é uma região do estado de São Paulo Tá gente? Então não tem nada a ver com a Paraíba Não tem nenhum problema com a Paraíba também Mas a gente não tá lá, entendeu? Muita gente às vezes vê a gente falando Vale do Paraíba Eu penso que tem a ver com o Paraíba Não tem nada a ver É só o rio só Inclusive o rio passa na frente da minha casa aqui Verdade mesmo? Verdade Olha Vamos lá então Por favor Por favor Vamos ver a primeira notícia então Kojima é premiado em festival de cinema Os jogos do Hideo Kojima aí parece mais filminho, né? E agora ele tá ganhando prêmios pelos filminhos dele Olha só que beleza Começamos muito bem com o hate contra a Sony Especificamente com o do Kojima Não, não tem nada a ver a Sony não O Kojima que é ruim, mano Com o gênio Pior que eu gosto muito de jogos narrativos Então pra mim eu acho muito legal ele ganhar esse prêmio Apesar de que eu acho que eu nunca joguei nenhum jogo dele Você gosta de visual novel então? Gosto Eu tava pensando mais tipo em coisas no sentido de Detroit Became Human Mas visual novel é bacana também Ah, visual novel é meio chato Acho que é tipo ler um mangá só que fica vendo na televisão Ah, os jogos do cara eu acho que são bons Eu acho que merecem, tá ligado? Merecem o prêmio aí O pessoal zoa também, né? Porque já ficam zoando que parece filme os jogos do cara Aí ele dá um prêmio de cinema pra ele O pessoal eu acho que tá meio que com humor negro, né? Foi meio que um presente de grego isso aí Ah, o Kojima faz jogos de qualidade, cara Eu acho que o Metal Gear, por exemplo Eu sou um grande fã da série Metal Gear Só que tem muita fala, muita conversa Muito papo furado, muito cutscene É tipo The Walking Dead, né? Que os caras pegam um episódio e ficam falando da história do personagem Eu não quero saber de história, eu quero saber de tiro É, eu acho que assim Tem momentos e momentos pra ter histórias muito boas em jogos E pra focar nisso Eu acho legal ter um background bacana Mas tipo, eu não sei se é muito bacana Você pegar um jogo que Muitas pessoas que gostam de shooter vão jogar E aí elas são obrigadas, entre aspas, a vir uma história que elas nem queriam Assim, não sei Mas eu acho legal ele ter esse cuidado E eu tô muito ansiosa pra Death Stranding Então, continua moço Nós Você viu, Lucas, como é bom uma pessoa falando com propriedade aqui Pra trazer mais conhecimento no meio de nós dois aqui Dois ignorantes Que trazer conhecimento? Ela nunca nem jogou nenhum jogo do Kojima Ela falou com várias palavras bonitas Então me convenceu E minha defesa É porque eu demorei muito tempo pra ter um videogame Tipo, na verdade eu tinha um Atari Mas não tinha como jogar na época E aí eu só fui ter videogame quando saiu o Playstation 2 Não, quando saiu o Playstation 3 eu ganhei o Playstation 2 Eu não tive nenhum jogo até então Então assim, eu demorei pra jogar as coisas de fato Ah, então tá expliquete Desculpa Tá desculpado Yes, eu vou melhorar, gente Mas pelo menos Dentre nós três aqui Você é a pessoa que tá mais próxima da indústria realmente de videogame É, a gente não faz questão de muito ser levado a sério não Eu acho que isso faz parte também do nosso podcast Porque a gente não sabe nada, né, cara A gente finge bastante A gente finge, fala com um ar, assim Minimamente de autoridade, né Porque a gente é coach, né A gente não pode colocar muita autoridade Porque senão a gente vira outro podcast O nosso é de bobeira, entendeu Então se a Bia falar qualquer besteira aí, cobrem dela, hein É verdade A gente pode falar besteira, ela não Poxa É isso aí, então vamos pro próximo notícia? Vamos lá Preços e títulos de peso são liberados pra Playstation Now Que a gente não tem Triste que eu tenho Playstation Queria muito Mas bacana eles estarem fazendo isso, né É, a nova moda agora é jogar pro streaming, né Por mais que não esteja difundido muito bem E por mais que no Brasil não vai funcionar Porque eu já falei várias vezes aqui nesse podcast Que eu já tentei fazer streaming local aqui em casa E de vez em quando dá uns delayzinhos Que não é muito legal, não É, cara, os caras viajam Nem streaming local não funciona direito Imagina o remoto, cara Eu falo isso aí, Jason E as pessoas reagem com, tipo assim Você não sabe nada Mas, mano As pessoas falam, mas nem testam, cara Faz um teste na sua casa Então você acha que Steam é tão bonzinho? Faz aí, tenta streamar no seu celular Pra você ver o lixo que fica Pois é Não, realmente Se você usar o aplicativo do Steam Pra você streamar o seu computador no celular É porque o aplicativo do Steam mesmo Ele é bem zoado E eu uso, por exemplo Aquele que eu já falei várias vezes Que é o Moonlight Que ele faz o uso da minha placa de vídeo Pra fazer a transferência Então já é um salto bem grande Em relação a usar apenas o software do Steam Pra fazer a transferência O streaming Só que de vez em quando dá um delay Não tem como Internet Se você depender de conexão Internet Não tem como Nunca vai ser perfeito, entendeu? Na época que saiu o Detroit Um amigo meu de São Paulo Quis jogar E eu tinha, né? Então a gente tentou usar O sistema de jogar Tipo, pelo meu Playstation Sendo que ele tava lá E tipo Funciona Mais ou menos Mas Nossa, fica muito ruim Tem umas horas Que você não faz ideia Do que tá acontecendo Que fica muito lento Sim, sim É horrível esse negócio Eu não Na verdade Eu não tô nem um pouco Esperançoso quanto a isso Só que eu Eu quero muito que dê certo Pra falar a verdade, sabe? E quanto mais opção Melhor E dependendo do preço Que vier aqui pro Brasil Vai atrair muito mais gente Muito mais pessoas Vão ter acessibilidade Aos jogos mais atuais Sem precisar investir Num hardware muito poderoso Vão ter acessibilidade? Pessoas deficientes Vão jogar, Jason? Desculpa se eu não sou Professor de português Já foi falado aqui Que a gente pode falar besteira Então eu tô falando Tá liberado As pessoas vão ter mais Mais o que então? Acesso Acesso, isso Mas acessibilidade também As pessoas deficientes Também podem jogar É Isso Pessoas de baixa renda De internet ruim Mas as pessoas confundem muito A velocidade da internet De download Da internet delas Com a possibilidade Delas fazerem streaming O que é um erro Muito comum Sim, muitíssimo comum Uma coisa não tem nada a ver Com a outra Tanto que eu posso fazer o seguinte Eu posso muito bem Fazer o streaming local Aqui de casa Sem Com a internet derrubada Por exemplo Minha internet caiu Eu posso fazer o streaming Porque o streaming Ele vai depender apenas Do meu roteador Se comunicando com o meu videogame Com o meu celular Desculpa E com o meu computador Então não tem nada a ver Com a minha velocidade de conexão É E ainda que você Esteja fazendo o streaming Mesmo pela internet E tudo mais Igual o Space Now Não tem exatamente a ver Com a velocidade Liberada de banda Da sua internet Você pode ter a internet De 2 MB E fazer o streaming E ficar muito bom O que pega Na verdade É o ping Porque tem a velocidade Que demora Para o seu pressionamento De tecla Chegar Do seu dispositivo Até o seu roteador Até a central Da sua internet Até o backbone Do negócio Do provedor Até ir lá Para os Estados Unidos Ou sei lá Para qual estado Que esteja no Brasil O servidor de negócio Para daí receber Que você apertou O botão cross E aí volta A informação Do personagem Dando a bicuda E aí até isso aí Chegar Então assim Chega a dar Fácil aí Um segundo De delay Nisso aí Aqui em casa Geralmente Quando eu faço Esse streaming aí Dá geralmente A faixa de 10 milissegundos De atraso Sabe Isso porque É local né Mas 10 milissegundos É bem aceitável Sabe Parece que ele está Rodando local No meu celular mesmo Só que daí Eu tenho que Tem a consequência Eu tenho que derrubar A taxa de KBPS Lá Ou seja Começa a aparecer São os artefatos pixelizados Na tela E a imagem Começa a ficar Meio feia Porque eu tenho que Sacrificar a qualidade De imagem Para ganhar na velocidade É daí É meio inviável né Você parar Para pensar no celular Até que ok Mas quando você fala De jogar numa televisão Se você começar A exibir artefato Vai estragar A jogabilidade Do jogo Na verdade O fato de ter Um pequeno atraso Já pode ser ruim Dependendo do jogo Tipo se for um jogo Que necessita Que você tenha Uma resposta De ação muito rápida E tiver esse delay Às vezes você pode acabar Tipo não tendo Uma experiência tão boa Mas o treco Dos artefatos Mesmo numa TV Ainda mais se ela for grande Já era Você vai ver E assim Não sei A pessoa pode não se incomodar É verdade Tem gente que não se incomoda Com qualidade de gráfico Mas eu acho que A opção da Microsoft É bem superior Porque o Playstation Now Sendo só de streaming E tal Não é a mesma coisa De você baixar o jogo E rodar ele local Todo mundo vai me chamar De caixista Mas a Microsoft Tem uma vantagem Em relação a isso aí Porque ela tem vários Servidores no Brasil Mas mesmo assim Não faz diferença Porque não é streaming Você baixa o jogo É Mas tendo vários servidores No país local Onde vai estar rodando Isso aí Já é uma vantagem É Se a Sony Tivesse essa estrutura Em todos os países Que o serviço é oferecido Daí Não sei se tem Também a gente está falando Às vezes tem E a gente não sabe Mas precisa disso Para ficar menos horrível O delay É Provavelmente a gente não sabe Mesmo que está falando besteira Na real é mó bom A galera adora Eu sei que no Brasil Eles não tem servidor Para isso aí Pois é Não sei Vamos para a próxima notícia E a produtora de Mario & Luigi RPG Decretou a falência Infelizmente E teve que fechar As suas portas A produtora se chama Alpha Dream Que é o estúdio Responsável por jogos Como Mario & Luigi Superstar Saga De Game Boy Advance Que saiu em 2003 E Mario & Luigi Bowser Inside Story Que lançou em 2009 Para Nintendo DS Que teve depois Uma versão Para Nintendo 3DS É triste né cara E a gente não tem Muita informação Exatamente O que aconteceu Provavelmente Razões financeiras A razão número 1 Pela qual as empresas fecham E inclusive Ela estava trabalhando Num jogo mobile Cujo nome era Kedama no Kondiro Não sei como é que se fala isso Tem que falar bravo né Kedama no Kondiro Daí Provavelmente esse jogo Não vai ser lançado Que agora fechou as portas E ninguém vai financiar mais ele Com certeza E eu fico triste Porque a Nintendo Nenhum lugar da notícia Nenhuma das notícias Na internet Deu sinal de que a Nintendo Teve interesse em comprar a empresa Para continuar mantendo ela viva E isso é mais triste ainda Porque é uma empresa Que fez jogos excelentes Para quem já jogou Os jogos da série De RPG Do Mario & Luigi São jogos de extrema qualidade E de extrema criatividade É triste principalmente Porque são personagens Muito conhecidos E é uma visão diferente De um tipo de jogo Que até então Não tinha com esses personagens Porque sei lá Todo mundo conhece o Mario Pelo jogo clássico e tal Mas é legal você ver Os personagens que você gosta Em uma outra versão De jogabilidade Sim, sim E é interessante dizer Que é possível Que esses jogos Não aconteçam mais né Porque se a empresa Era responsável Por esse tipo de jogos Eu acredito que a Nintendo Não tem interesse Em fazê-los né É uma sacanagem cara Porque eu queria Falar a verdade pra você Eu gostava muito De Mario & Luigi Superstar Saga Eu lembro que foi Um dos meus primeiros jogos De Game Boy Advance E inclusive ele não salvava Eu já contei a história aqui Era um cartucho Sem aquela bateriazinha De salvar E eu lembro De cada segundo Que eu joguei ele Ele era muito bom Fiquei muito alucinado Jogando ele Adorei de verdade mesmo E eu queria muito Ver uma versão dele Pra Switch por exemplo Uma versão sei lá Tridimensional Uma versão atualizada Sabe o remake E você Bia Como uma pessoa De dentro da indústria O que você me disse Sobre isso Como seria Se fechassem A empresa em que você trabalha Triste Vixe É complicado Porque assim Eu não sei Como que Tava pra eles lá né É difícil Chutar assim Mas se eles chegaram A falência Então Vixe Que pergunta difícil Ah é Foca nas propriedades Intelectuais né Porque a empresa Onde você trabalha Tem propriedades intelectuais Tem pessoas que gostam Delas E se fechassem A empresa Lógico Além do óbvio Que seria O detrimento dos funcionários E tudo mais Como você acha Que as pessoas reagiriam A essa propriedade intelectual Sendo perdida né É Mario e Luigi Cara Como é que uma empresa Que faz Mario e Luigi Fecha né É possível É na verdade Assim O fato de eles terem Personagens Que são tão conhecidos assim Tipo As pessoas Podem ficar tristes Mas ao mesmo tempo Talvez Não seja feito Muita coisa a respeito Porque ah A gente já tem Esses personagens Em outros lugares Sabe Não é Assim Os jogos de RPG São bons Mas eles não são Tão conhecidos Quanto os clássicos Ah com certeza Dos personagens É Eu acho assim Que Por exemplo Quando fechou A Telltale Que teve Todo aquele problema Que todo mundo Ficou super triste E tal Porque os jogos Nunca mais iam sair Mas né A Telltale Pelo amor de Deus Ficava fazendo Mais do mesmo Tinha que fechar mesmo Sim Mas por exemplo Ah tipo Eu gostava dos jogos deles Mas assim É diferente Do ponto de vista Que eles tinham jogos Que eram só deles No sentido de Por exemplo The Wolf Among Us Que são personagens Que ok São baseados Em personagens De contos Mas eles são personagens Que eram da Telltale É diferente Do caso Dos RPGs do Mario E do Luigi Que são Exatamente Você tá falando A gente já falou no nome São os RPGs do Mario E do Luigi Tipo Não são os RPGs do E aí o nome Da produtora Ah é verdade Isso é verdade Tem um peso Meio diferente Assim E a gente não fica de luto Porque não morreu nada Exatamente É Eu tô vendo que O último jogo Que ela lançou Foi a versão De 3DS Do Mario Luigi Superstar Saga Plus Bowser Minions E isso foi em 2017 Então não faz tanto tempo Que ela lançou O último jogo dela Acho que é isso aí então Tô de luto aqui Porque eu gostava do jogo Sim Triste Meio irônico Esse triste Lucas Mas Próxima notícia Tô triste Não tô feliz Triste Próxima notícia Foi retirado o suporte Para controles Do Call of Duty Call of Duty Call of Duty Mobile Por que que foram 3 meses Você é um menis Vem cá ver aquele vídeo lá Call of Duty Call of Duty Call of Duty Call of Duty 4 Call of Duty 4 Call of Duty 4 Me manda por favor Ralo 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 É que é um vídeo Onde o carinha pediu Para uma parente dele Comprar esses dois jogos O Ralo E o Call of Duty 4 Daí ele falou Ele fez um vídeo Para ela Para que ela fixasse Na mente dela O nome dos jogos Para que ela não esquecesse Cara Isso é muito genial Porque quando eu ganhei O meu Playstation 2 Eu queria jogar O Final Fantasy 12 E aí eu pedi Para minha mãe E eu pedi uma vez só Tipo Falando o nome E aí ela chegou Toda feliz Com a versão pirata Naquela época né Playstation 2 Muito feliz Aí eu fiquei super Yes eu vou jogar Aí eu peguei Era o X-2 Aí eu fiquei Hum É muito bom isso aí né Eu acho que ele deve Ter passado por isso Porque ele ficou falando Muitas vezes Call of Duty 4 Call of Duty 4 Call of Duty 4 Genial Parabéns para ele Mas voltando No assunto da notícia Os produtores A Activision Respondeu Um usuário No Twitter Que ele perguntou Sobre a atualização Sobre os controles Do suporte ao controle No Call of Duty Mobile E responderam A seguinte informação Que não existe mais Infelizmente Não tem mais o suporte Ao controle Depois da Mais recente atualização E é isso aí Obrigado Só isso Cara eu acho que É muita sacanagem Fazer isso Porque quem joga No celular Com controle Sabe a experiência De console Que é Minimamente Experiência de console Que ele consegue te passar Através do controle Então acho que Isso poderia ser resolvido Muito bem Tal como faz o Fortnite Lá no No celular também Se não me engano Posso estar falando Muita besteira aqui É porque o meu celular Não roda Fortnite Então não posso falar Com propriedade Mas ele separa O pareamento Das pessoas Que estão usando o controle Das pessoas Que estão usando o touch Inclusive Se não me engano Mais uma vez O Como é que chama aquele jogo O PUBG Mobile Também faz isso Porque Eu acho que ele tem suporte Controle Eu acho que estou confundindo Com o Free Fire Mas enfim É uma forma de você Separar Do as pessoas Que estão usando os inputs Diferentes Eu tenho uma opinião Meio diferente Vamos lá Fala aí Fala aí Discorte É porque É que assim Do ponto de vista De jogadora Eu entendo Que se eles colocaram Mesmo que tenha sido Sem querer A possibilidade De usar o controle E do nada Tiraram isso Sem dar uma Justificativa viável É um problema Até porque Se eles deram Tipo Eles mostraram Que era possível E aí tira Tipo É meio falta de respeito Com os usuários Até agora estamos No consenso Sim Mas do ponto de vista De designer Se eles fizeram Esse jogo Pensando que não Ia ter uso De controles E por algum erro Ou por algum motivo X O uso de controles Foi desbloqueado Por um certo Período de tempo Eles podem ter visto Que isso ia trazer Problemas para os próprios Usuários depois Ou tipo Sei lá Que nem por exemplo Você está passando Um pano aí Né Via Não É porque assim Tipo Por exemplo Você pega um jogo Tá culpando Véi Porque Tipo assim Você está supondo Um monte de coisa Aí para defender a empresa Se fosse isso Eles simplesmente falavam Por que eles não falam Não Não A gente viu Que vai dar uns pau Aí ó Vai dar vários problemas Disso 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 Daí a gente Tirar Pronto Não Mas eles não falaram nada É porque Eles falaram Eu que sei Cala sua boquinha Não vai funcionar É que assim Se você faz um tipo de jogo Para ter um tipo de acessibilidade E aí você coloca esse jogo E por algum motivo Ele vai com outro tipo De acessibilidade Pode dar problemas No gameplay mais tarde Ou naquele momento Enfim Mas para você manter Esse sistema De tipo O jogo saber O input que você está colocando E aí responder A nível Seria uma solução O problema é que Vamos supor Que eles colocaram isso Esse jogo no ar E eles passaram Para um outro Sei lá Um outro projeto X Que eles precisam entregar E aí deu esse erro Eles viram que deu erro Tiraram o sistema de controle E aí alguém Falou que podiam ter feito isso Mas eles estão ocupados Com outro projeto Para eles fazerem Esse sistema de input E não sair de um jeito Bom o suficiente Para que ele funcione Adequadamente É melhor não ter É isso É verdade Até porque Para eles separarem Os jogadores Tipo assim Colocar quem está no controle Contra quem está no controle Isso aí é uma coisa Que se não estava previsto Eles vão ter que mudar Muita coisa no jogo Exatamente No core do jogo Na conexão Na separação das contas Das pessoas Enfim Assim é um inferninho Um inferno Um inferno Um inferno Mas é aquele negócio Não precisava tirar E pensando na justiça Dos jogadores Que vai ter gente Com controle Não sei o que Cara não adianta Porque dá para fazer controle Simular touch E as pessoas vão continuar Jogando com controle Exatamente Eu mesmo já fiz isso É não sei Tipo eu acho assim Que a partir do momento Que eles fizeram o erro De colocar um tempo funcionando Eles tinham que assumir E aí dar um jeito De fazer funcionar Porque para você Entregar o doce Para a criança Depois arrancar da mão dela E falar Você não vai saber o motivo De eu tirar isso de você É nóis Valeu falou É uma sacanagem Até por questão De direito consumidor Né cara Você vai ver Que o jogo suporta controle Você gosta de jogar com controle Você compra E depois que ela tira É isso sim É no caso Call of Duty Mobile Ele é gratuito Então chora É mas você gasta no jogo Dentro do jogo não gasta É mas os caras não estão nem aí É a escolha do jogador Né Então você está gastando Se você gastou Você gastou Partindo da premissa Que é aquele jogo ali Aí os caras vão e mudam o jogo Sacanagem Se o jogo começar a dar lucro Eu aposto que volta O suporte controle É possível É se eles tiverem Mais lucro entrando E aí fazer sentido Eles pararem O que eles estão fazendo Para fazer isso Porque assim Lembrando que gente É tempo e dinheiro Principalmente em empresas Então assim Eles não vão parar Para fazer um negócio Que não vai ter Fins lucrativos o suficiente Para eles deixarem Seja lá o que for Que eles estejam fazendo No momento on hold Tipo eles não vão fazer isso Não é nem inteligente Eles fazerem isso Eu acho que na verdade É o contrário Eu acho que se parar De dar dinheiro Aí eles vão voltar O suporte ao controle Para voltar a dar dinheiro Também Mas gente Não boicota eles não Tá tudo bem Se tiver dando dinheiro Eles vão ficar felizes Lá os trouxas Lá os gados Estão jogando Os gados É se tiver Se tiver muita reclamação Quem sabe né Vou reclamar agora Mas assim Eu acho que ia ser muito legal Se eles colocassem Mas foi o que eu disse Se for para colocar Meia boca Eu prefiro que não tenha É verdade Eu sou uma pessoa Que eu odiava jogar Falar nisso Odiava jogar Tira em primeira pessoa No celular Mas depois eu acabei percebendo Que é gostosinho jogar Viu Touch Touch Gostosinho Gostosinho Eu não sei porquê Mas ele te dá uma Apesar de que assim É muito difícil Você fazer um movimento Muito brusco na mira Apenas com o dedo Porém O movimentação Movimentos curtos Com a mira É muito bom com o dedo Porque você tem Muito mais precisão É isso é verdade Realmente É isso então Vamos para a próxima notícia Vamos Em novembro Será lançado Red Dead Redemption 2 Para PC E Google Stadia Stadia Ah errou galera Como é que o nome disso gente Eu não sei Como assim ela errou Por que Não Eu falei Ah errou Ah entendi Ela errou Eu também entendi Ela errou Eu entrei de pai Meu Deus Falei errado Eu não ia reagir Dessa forma Se eu tivesse errado Pelo amor de Deus Ah tá Obrigada Mas sabe quem que não errou Os rumores Os rumores Estavam certos Ah Gostei dessa Que orgulho Muitos rumores Estavam sendo distribuídos Na internet Da vida aí Sobre um possível Port de Red Dead Redemption 2 Para PC Mas não para o Google Stadia O Google Stadia Foi surprise Surpresinha de última hora Mas não Eu fiquei muito Feliz com esse lançamento Ele vai ser na verdade Não um lançamento De PC Tipo assim Steam E todos os Agregadores E todos os launchers Do PC Mas ele vai ser exclusivo Temporariamente De Rockstar Launcher Para comemorar talvez O lançamento Do Rockstar Launcher Que teve recentemente E também de Epic Games Durante mais ou menos Um mês Cerca de um mês Que vai ser essa exclusividade E os bônus de pré-venda São muito bons Primeira vez que eu vejo Bônus de pré-venda decente Nessa vida Vai vir um monte de jogo Inclusive vários eu não joguei Então eu fiquei bem tentado A fazer alguma coisa a respeito Vai vir o GTA 3 O GTA Vice City O GTA San Andreas Que deve ser o mais famoso Todo mundo adora essa zoeira O Bully Scholarship Edition O LA Noire Que eu tenho muita vontade De jogar É muito bom A edição completa Nossa eu tenho muita vontade Eu acho tão bonito Tô quase comprando Nossa porcaria no Switch também Eu ia comprar em tudo O Max Payne 3 Também é a edição completa E vai vir mais algumas coisas Para a edição Modo História Que bom Porque Modo História É sempre bom Vai vir vários kits Tanto de Por exemplo O War Horse Que é o Cavalinho Especial Treasure Maps Bônus de dinheirinho 50 barras de ouro Que vale mais do que dinheiro Com certeza E Ah oi Olha só Ai Eu não resisto E o Outlaw Survival Kit Então tá com bastante coisa Tá bem legal essa promoção É mas Tá bem completo Pois é Obrigada Silvio Santos Oi Lucas Santos Pior que Lucas Santos Pior que Ironicamente Eu acabei de comprar Para Playstation 4 Eu achei que você ia falar Ironicamente Eu acabei de comprar O carnê do baú da Felicidade Ia ser incrível Pô eu gostei muito Desse bônus de pré-venda Vou falar pra você Como eu falei É um dos melhores bônus Que eu já vi até hoje Porque sempre vem Umas coisinhas Tipo uma meinha Que o Lucas comprou aí Na pré-venda Pô a meinha é top Tio Não fala da meinha não Meinha é mó top Pré-venda do Crash Team Racing Que ele comprou E veio essa meinha De um Araki Mano Meia top demais Acho justo É um bagulho físico Eu acho zoado Os caras da skin 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 pega pra você Uma meinha cara Meinha é como Meinha é como Na pernambucanas Não mas ela não é do Crash Ah Aí ó Ah mas tem no Star Wars Ah mas Star Wars É coisa de perdedor né Eu falei assim Mas e também E também é uma outra notícia Que a gente trouxe aqui Juntamente a essa Que são os requisitos mínimos Do Red Dead Redemption 2 Para PC Que vão ser medianos Eu diria Que é um Os requisitos mínimos São um Core i5 2500K Ou um AMD FX 6300 Que já é bem antiguinho já Cerca de Acho que ele foi lançado Em 2009, 2011 E deixa eu ver E o recomendado É um i7 4770K Que é justamente O meu processador Oi eu vou jogar Esse jogo hein E um AMD Ou um AMD Ryzen 5500X E 12GB de memória RAM E uma placa de vídeo GeForce GTX 1060 de 6GB Já quebrou as pernas Mano essa placa É uma fortuna cara Com vez de comprar Um videogame Até agora tava bom Eu tava feliz Agora que eu li isso aí Eu não quero mais Ou uma Radiant Radeon Para os mais puristas RX 480 de 4GB Tirando a placa de vídeo O resto tá até acessível Cara o que eu tenho a dizer É que esse jogo Ou ele está muitíssimo Mal otimizado Ou ele é um dos jogos Mais lindos dessa geração Uma das duas Eu ia falar isso Porque cara O recomendado Uma GTX 1060 E no mínimo Uma GTX 770 Cara isso já é caro mano Realmente Juntando todo esse kit aí Vai dar mais de 1500 1500 pra 2000 reais Pois é É mano Porque assim Você pensar que você tem Uma máquina dessa Você também vai precisar De uma fonte muito boa Você também vai precisar De uma placa mãe muito boa Um HD grande né Um HD grande Porque o jogo vai ocupar 150GB do seu espaço de HD Não e 12GB de memória Que isso cara Você tá maluco? Mas assim Eu acho que na verdade O que me chamou mais atenção É o fato do espaço em disco Ter que ser 150GB Porque assim O jogo claramente Tá pesado né Pelo Inclusive pela placa de vídeo Etc Demas Pois é Mas assim É que eu não Eu não lembro Quanto que ele tava Pro Playstation Na verdade Que o preço? Não o O espaço necessário Ah Nada a ver com o que eu falei Porque Porque assim É Ok Até pelas fotos E pelo que a gente viu No Playstation e tal O jogo é muito bonito E tal Mas assim Cara tá pesada Eu não sei O quanto eles conseguiram otimizar Ou se eles não tiveram tempo De otimizar mais Não sei É Eles devem ter falhado Nessa otimização aí Cara Inclusive a Rockstar Não é muito conhecida Por sua extrema capacidade De otimização Nos computadores né É Viu o GTA V aí Que foi melhorar Bem Bastante tempo depois Em termos atualizações Não O GTA IV Que até hoje é meio bosta Meio bosta Mas é isso aí Pelo menos Tá vindo aí né Pro PC Finalmente Tipo o Google Stadia Que ninguém imaginaria Vai Você vai jogar Com quantos de delay Uns 5 segundos de delay No input Talvez Você vai apertar O botão lá Pra entrar no cavalo O cara vai pensar Entrar no cavalo Calma cara Você tá jogando de Bear Grylls né Subir Aqui é fazer uns negócios Meio absurdo Subir no cavalo Subir no cavalo Não Mas faz sentido Porque se tiver muito frio Você dá um de Bear Grylls Abre o cavalo Entra e sobreviver Ele fez isso Acho que eu sei De qual filme você tá falando Não É o Bear Grylls O cara do Discovery Sei lá Sei lá que canal É que eu vi um filme Que o cara mata o cavalo E entra nele Caramba Ok Eu quero nome Depois que Cara como programador Eu achei só um grande desserviço Eles darem suporte Pro Windows 7 Porque o Windows 7 Ele está absolutamente datado Tem vários problemas De segurança Hoje em dia As pessoas não deveriam Estar mais usando o Windows 7 E ele não recebe Mais atualizações Então eles aceitarem O jogo rodar no Windows 7 Eu acho que é um desserviço Tá incentivando as pessoas A ficarem com o sistema operacional Antigo e inseguro É Isso aí Justíssimo Vamos pra a próxima notícia Ross Que isso Que isso O cara deu um latido E a musiquinha de Resident Evil 3 Nemesis O Nemesis The Game Surgiu no Project Resistant Que é o novo jogo da Capcom E reacendeu os rumores De que o jogo possivelmente Vai ser o Resident Evil 3 Remake Será que vai ser mesmo O Resident Evil 3 Remake? Eu acho na minha opinião Eu acho na minha opinião Que vai acabar virando O Resident Evil 3 Remake Apenas por causa da pressão Que a galera tá fazendo É bem possível Ah eu acho que é bom Se virar Eu acho que é bom Tem que virar mesmo Se virar vai virar Se virar vai virar O importante é o que importa É justo também Porque cara Sinceramente Se a Capcom Lançar esse jogo aí Com mecânicas Do meu jogo lá O dia do sexta-feira 13 E o Dead by Daylight Meu Deus É derrota Derrota total Porque o jogo Esse tipo de jogo aí Ele se apoia totalmente No multiplayer Então lançar Vai estragar A franquia Resident Evil O nome da franquia Resident Evil Vai ser um lixo Sim É real Vai estragar o nome da franquia É tipo aquele jogo lá Que lançou Aquele Resident Evil Que lançou em 2009 Se não me engano O Operation Recon City Que é uma completa bosta Hakun É o Hakun City É muito ruim aquele jogo Porque ele se apoia muito No multiplayer Não funciona É Multiplayer Multiplayer é um negócio Muito complicado Porque se você coloca No Resident Não pode ter Não pode ter multiplayer No Resident Não combina né Depende Se eles fizessem Todo mundo queria Que acontecesse isso Se eles fizessem Um remake do Resident Evil Outbreak De Playstation 2 Daí seria maravilhoso Mas como seria maravilhoso Então não vai ser feito Que tristeza É outro detalhe também É que o Gil e o Carlos Aparecem também No site oficial Eles estão no fundo ali Gil e o Carlos? Os personagens É os personagens Quem que é Gil? Ah a Gil Isso Caramba é Gil pra mim Gil é nome brasileiro Gil e o Carlão Gilmar e o Carlão Isso Ah não Agora vai ter que ser dublado Eles precisam fazer isso A Juliana e o Carlão Isso É incrível Versão brasileira Herbert Richards Ah espero que sim cara Porque se a Capcom For inteligente Ela vai perceber Que o Resident Evil 2 Remake Deu um dinheiro Absurdo pra ela Então ela vai ter que Fazer o 3 Realmente Obrigado É obrigado a fazer o 3 Resident Evil é um negócio Que acho que Meio que sem piedadinho Sempre Nossa por mais que você Faça a mesma história Os mesmos personagens A mesma gameplay Sempre vai dar dinheiro O Resident Evil 4 Tá aí pra provar até hoje Saindo até pra calculadora Pro meu celular Jogando na geladeira Geladeira Smart Fried Fridge Esqueci como é que fala Geladeira em inglês Fried Fried Foi incrível Dane-se Próxima notícia O dono do videogame Playstation Nintendo Sim Você ouviu certo Essa grande lenda Dos videogames Playstendo Ele está colocando O protótipo A venda Ele falou pra quem quiser Mandar um e-mail Pra ele lá Pra quem quiser fazer Uma oferta Com certeza ele vai vender Isso daí Bem caro Quem quiser mandar É playstation Nintendo Arroba gmail .com É muito bizarro O fato de ele ter Um protótipo desse E querer vender E vai ser muito caro O e-mail certo Do cara aí É Tdibold51 Arroba Verizon.net O meu é mais fácil Acho que ele devia fazer Eu devia fazer Eu devia criar Isso aí Mas aí O Terry Dibold Você colocar no Twitter Lá você vai achar Ele tentando vender Isso aí cara É complicado Porque o cara Na verdade Não pagou nada Ele meio que Achou isso aí Jogado as coisas dele Mudando de assunto Rapidão O sobrenome dele É muito engraçado É morrer careca Nossa Eu sou muito fã Desse cara Terry Dibold Não é cara Bald que é careca Bald é corajoso É verdade Morrer Morrer negrito Sei lá Morrer negrito O que? Boge Boge negrito Acabei de matar O Lucas Ai meu Deus do céu Mas aí Chorei Pra quem não sabe Esse protótipo aí Era O que que era mesmo? Era na época Que o Playstation Seria um acessório Pro Super Nintendo É Estavam se juntando Pra criar um videogame Que rodasse Os jogos de CD E tudo mais Era meio que uma resposta A Sega Que tinha um Que usava CDs E tudo mais E aí os caras Queriam dar essa resposta As caras da Nintendo Mas não deu certo E alguns protótipos Ficaram aí pelo mundo A gente tem Informação Deste único Então seria o único Existente até hoje Do Sony Super Nintendo Segundo O atual Dono dele Ele tá vendendo Porque Tomar conta Desse console Tá sendo muito Custoso Pra ele Eu não imagino Como tá sendo Custoso É O meu Atari Tá aqui de boas É então O pessoal deve Tá querendo entrar Na casa dele Pra roubar Ah é verdade Verdade O cara tem que Manter o negócio Num cofre Mas eu não sei Também o quanto De pessoas Sabiam que ele Tinha isso aí Porque Sinceramente Eu nem sabia Que realmente Ainda existia Esse protótipo Agora que o pessoal Vai perseguir ele mesmo Ele tá divulgando É Pois é Isso aí então Fica assim Incrível Isso aí Abraço CarecaTV Abraço Quer ver Pessoal incrível Próxima notícia Morre aos 79 anos O advogado da Nintendo Que inspirou a criação De Kirby Gente Eu tô muito triste É sempre ruim né Quando a gente Vê assim Que alguém Conhecido e tal Morreu E que foi Principalmente Quando a pessoa É um marco E pra quem não sabe O John Kirby Que foi o cara Que faleceu Ele defendeu a Nintendo Na época Que a Universal Studios Processou a Nintendo Por causa de uma Suposta transgressão A marca King Kong Por causa do jogo Donkey Kong Então ele foi o advogado Do caso na época Então E é a inspiração Também da criação Do personagem Kirby Como a Bia falou Inclusive Foi na faculdade Justamente na parte Com essa ideia Com essa ideia E a estimativa De que seria possível Arrecadar Uma cerca de 18 milhões De reais Com essa iniciativa Cretina Salafrária Sem vergonha Não gostei Caloneadores e mentirosos E pra quem quiser saber Essa iniciativa Recebeu o apoio Do governador De São Paulo João Dória Beleza hein Beleza hein Que disse o seguinte Que parece ser uma notícia Uma sugestão bem vinda Já que os jogos eletrônicos Na internet Não são taxados Todos os jogos Pagam imposto Não é razoável Que o jogo eletrônico Na internet Sobretudo realizado Fora do Brasil Aconteça sem aplicação De impostos Um dos governadores Fez essa sugestão E ela foi bem Percebida pelos demais Comentou o João Dória Pô a partir de agora Eu vou comprar Jogo em dólar Só pra esse otário E ficar de boa Não vou dar imposto Pro governo Não vou Tentem me pegar Vou comprar jogo Com bitcoin Seus bobão Vou comprar jogo Com bitcoin Me pega Pega eu Pega eu Não fala isso Em ASMR Por favor Imposto é roubo Isso nega É legítima defesa Socorro Ó o liberalzinho Não é o liberalzinho De merda Cara eu acho Uma sacanagem Uma cara de pau Pelo amor de Deus Como assim imposto Em jogo eletrônico Hoje a gente tá comprando Jogo pela internet Ó o Jason Eu vou te explicar Como é que funciona Essa questão Tá bom Você que não entende muito De impostos Economia Estatal Um jovem burro Você que é um jovem Um mancebo Eu vou te explicar Explique professor Funciona da seguinte maneira Diga Se alguma coisa se mexe Você taxa ela Entendeu Compreendeu Aí Aí Se essa coisa Tá indo muito bem Mesmo taxado Você regula ela Vou meter um imposto E aí E aí se essa coisa Começa a acabar Você Coloca dinheiro nela Para ela conseguir viver É assim que funciona Subsídio Então é imposto O primeiro passo É imposto Depois regulação E depois subsídio É assim que funciona Já dizia o filme do Rei Leão O Ciclo Sem Fim Exato Inclusive Em todas as paredes Lá tem essa tabela Escrito exatamente Como o Lucas disse Está escrito lá Esse bando de safado Tá achando nóis Vocês não vão mexer No meu dinheiro Vocês não vão mexer No meu dinheiro Eu tenho bitcoins Eu faço transações De bitcoins Outros dias Meu Deus Entendi Bando de safado Bando de safado Eu fico pistola Desculpa Eu fico pistola Fico pistola Os caras querendo pegar Meu dinheiro Eu fico pistola Eu trabalho 8 horas por dia Não é pra isso Pra comprar jogo né É claro É pra jogar Tô cagado de fome E se isso Se isso for passado Se esse projeto For aprovado Você pode esperar Que os jogos Do Nintendo Switch Vão a mil reais Meu Deus Não me fala Um negócio desse Pronto Está feito A nossa alfinetada Ao Nintendo Switch No episódio A média Tá quanto agora Os físicos Estão por volta De 300 reais 350 E os digitais Estão entre 200 reais 250 Agora eu tô na dúvida Será que alguns Youtubers Podcasters E jornas Vão elogiar O aumento de impostos Porque quando o governo Diminuiu impostos Aí foi criticado Será que agora Quando vai aumentar Daí vai ser elogiado Ah não sei Tem uma coisa interessante A se falar É que do ponto de vista De quem faz jogos No Brasil O consumo de jogos Brasileiros Não é tão grande Assim Então talvez Tem a gente Tem gente que até Fica feliz Se isso for Exclusivo Dos de fora Mas ainda assim É ruim Porque Protecionismo É um negócio Que não deve existir Em absoluto É Não funciona muito Em relação ao que a Bia falou Quero fazer um protesto Porque os jogos Do Brasil Aqui Geralmente Não são muito bons Acho que vocês tem que procurar Melhor Gente Tenta lembrar 10 jogos brasileiros Que são bons Vamos fazer uma pesquisa Fala 10 aí Vai Fala 30 Começa Meu Deus É sério Pô Pouquíssimos jogos brasileiros São bons Deixa eu ver se eu lembro Algum aqui agora De cabeça Cara Protecionismo É uma forma De você premiar A incompetência Acabei de lembrar Um jogo aí Que eu gosto bastante Que é brasileiro Que é o Chroma Squad Muito legal esse jogo aí Jogo tático Pessoas que gostam de estratégia Pessoas inteligentes Como é que é esse jogo aí? Fala mais É tipo Final Fantasy Tactics Só que brasileiro Mas Você joga com o que? Com dinossauros? Não Você joga com pessoas Que são cosplayers Eu acho que eles são Tipo uma empresa Que faz Como é que fala? Aqueles Tokusatsu Sabe? Japonês Sensacional Eles são Tipo uma empresa É um jogo meio de zoeira Sabe? De bom humor Só que é um joguinho tático Muito legalzinho Gostei bastante Esse jogo com o Jaspion Dando um tiro na cara do Jiraiya? Na verdade Ele tem mais cara de inspiração Em Power Ranger Ah, Polo Rangers Os caras que vai Que usa a camisa Polo É os hétero top Rangers Acho que é isso então Todos bravos Todos nervosos com essa notícia Próxima notícia Próxima notícia E pra fechar a nossa quinzena de outubro Primeira quinzena de outubro Brawlhalla Da Ubisoft Vai ter crossplay Entre Playstation 4 Xbox One PC E Suitão Suitão na massa Alô Suitão na massa Finalmente veremos um jogo Que por sinal é gratuito Quem quiser jogar aí Tá de grátis Zero reais Finalmente veremos um jogo Com crossplay Entre todas as plataformas do mundo Menos Google Stage Agora vamos fazer piadas com o Google Stage Não, Google Stage não é plataforma Por favor Você vem aqui na minha casa Falar pra mim que Google Stage é plataforma Ah não Ah não Pra quem não sabe Pra quem não conhece o Brawlhalla Ele é como se fosse um O Smash Bros da Ubisoft Com alguns personagens caricatos E algumas participações especiais Que rolam de vez em quando Como lutadores do WWE Luta livre na TV E o Hellboy O garoto do inferno Do inferno 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 meu E... Isso aí cara Eu fico muito feliz Porque finalmente estamos Parece que entrando na era do crossplay Eu sou super a favor De cada um jogando no seu console E ao mesmo tempo Todo mundo jogando junto E vocês? Ah, quanto mais tiver É... A possibilidade de jogar com pessoas Que tem plataformas diferentes Melhor né Até porque Tem essa coisa Essa ristinha já Tal Sei lá O Xbox Tem esse jogo Que Playstation não tem Tem esse jogo Que não sei onde não tem Mas pô É mó legal você conseguir jogar Com os amigos Assim As pessoas não são obrigadas A ter todos os consoles Ou tipo Ter um console específico Sabe? É O pessoal fica falando Ah, o Switch é fraco Não sei o que Mas é fraco mesmo Eu sou contra o crossplay Cara Eu acho que não tem Que ter isso aí não Eu sou contra Porque o crossplay Ele dá a ilusão Nas pessoas Que todos os videogames São iguais Isso não é verdade né cara Tem videogame que é ruim Então eu acho que As pessoas tem que aceitar A sua inferioridade Meu Deus Se colocar no seu lugar E parar de achar Que vai dar pra jogar GTA V no Switch Por exemplo Sabia que é paciente Então as pessoas Tem que aceitar A sua insignificância Entendeu? Pega o Switch Fica quietinho cara Com o jogo rodando Com baixo FPS Caramba Assume Aguenta Segura Entendeu? Para de chorar Entendeu? Se assume Na sua posição É, eu acho que é isso aí O crossplay Ele vem Ele dá essa ilusão De que o Switch É igual a um console normal Não é cara É um console especial É um console Especialzinho né O Lucas está fazendo Força Para que a gente perca Todos os ouvintes Nintendistas Né, você está vendo né Eu não Eu não me Não respondo pelo Lucas Eu estou tentando Há muitos episódios Meio de mim Com os Nintendistas Galera é zoeira Pelo amor de Deus Apesar de que Muitas pessoas Já vieram me falar Que adoram As alfinetadas Ao Nintendo Então como nós somos Como nós somos movidos Pela opinião do público Vamos continuar provocando O Nintendo Cara, na verdade É meio que uma espécie De bullying né Cara Tipo, não são críticas É bullying Entendeu? E o bullying é saudável né O bullying é raiz Café no bullying Só um comentário aqui Sobre jogos brasileiros Que são bons Tem um para Switch Que é o Celeste Ah, eu já joguei Celeste Não é aquela Coca-Cola toda não Pô, mas é bacana Eita Chamou o jogo de Pepsi mano É Eu não gosto de refrigerante Nem eu Tipo assim Muita gente elogia Esse Celeste aí Que inclusive tem Pra todas as plataformas Existentes hoje Menos pro Google Stadia E Vai sempre agora Agora Nosso foco de alfinetada Agora é o Google Stadia É o exclusivo reverso Do Google Stadia Que dó mano Eu, na minha opinião Esse Celeste Eu tentei jogar Joguei durante Umas duas horinhas Porém Eu achei que ele é um jogo Muito de nicho Justo, justo Tem quem goste Eu vou falar pra você Que a trilha sonora dele É excelente Gostei bastante Porém a jogabilidade É pra pouco É que assim Por exemplo Acho que por 3 ou 4 anos Eu estive na BGS Na área indie E a gente acaba Conhecendo bastante gente Que tá fazendo jogo Na época e tal E assim E assim Cara Tem uns jogos Muito legais Bem diferentes Por exemplo Na área que a gente tava Tinha jogo de tabuleiro Que a gente tinha Por exemplo Tinha um grupo Que tava fazendo um jogo Que é Deixa eu pegar o nome Aqui direito É Lion Ah O Lionheart É isso? Não Não dá pra ver Não É um jogo de Pony and click De adventure Isso Ah Lion in the Lion Por exemplo Lion in the Lion Que é um jogo Que trata de assuntos Bem sérios De psicológicos E tal E é um jogo Que inclusive Tá em inglês E em português Eles fizeram super bem Assim o trabalho E é um jogo Do cenário brasileiro Que é muito bom E que talvez não seja tão conhecido Como devesse Sabe? Ou então Por exemplo A minha empresa Tem jogos de tabuleiro De carta Tem jogo de celular E na verdade A gente até via bastante Isso na própria Era indie da BGS Não são tantas pessoas Que passam lá Ano retrasado A gente fez pesquisa Com acho que Sei lá 400 pessoas Mas é muito mais legal Quando você vai no evento Você não vai parar Pra ver a indie A grande maioria Tá andando Pode até ver Alguma coisa que é interessante E aí De repente Eita pera Mas olha só A Playstation ali Que é muito mais conhecida E muito mais legal Ah isso é verdade E não é verdade Sabe? Vamos fazer a diferença então E vamos visitar a área indie Esse ano na BGS Vamos lá Vamos lá amanhã Inclusive Isso aí Inclusive Nós estaremos na BGS No dia 12 de outubro Quem quiser Chama nós no zap aí Chama a gente no telegram E a gente combina Desse encontro lá E jogar um suitão No Mario Kart 8 Pra eu humilhar todo mundo Suitão da Nossa Desafiou hein Desafiou Quero ver quem vai ganhar de mim No Mario Kart 8 No Mortal Kombat 8 MK 8 Mortal Kombat 8? É porque A sigla do Mario Kart É MK E todo mundo pensa Sempre todo mundo confunde Com Mortal Kombat Você vai perder hein Jez Eu vou filmar isso aí Modéstia à parte Eu sou um pouco bom No Mario Kart 8 Alô Desafiou hein Desafiou os ouvintes Ah não Vou levar uma galera Lá pra jogar contra Quero ver então Quero ver Desafio lançado Vou jogar as outras pessoas Pra jogarem no meu lugar E não eu mesma Que eu não perco Sai invicta Acho que é isso aí então Finalizamos a primeira quinzena De outubro Fechou gato Fechou É isso então Quero agradecer a participação Da Bia Volte mais vezes Volte sempre Volte todas as vezes Que a gente for gravar Nossa Vou invadir Muito bom E mais uma vez Quero reforçar Que a gente estará Que nós estaremos Na BGE semana No dia 12 de outubro Vai lá Encontra a gente Manda uma mensagem No Telegram Nosso grupo Jogando Casualmente .com.br Barra Telegram Você vai ser lançado No nosso grupo mágico De uma vez só E se você não quiser Ter nenhum mensageiro Se você não quiser Fazer parte desse mundo social Que a gente vive hoje em dia Na internet As internets Você pode mandar um Um mail Um correio Eletrônico Correio eletrônico Grande Bem falado Da Interwebs Você pode abrir O seu Microsoft Outlook E mandar um e-mail Para a gente Você clica no iniciar Que é o Eu não sei qual que é O e-mail Contato 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 Você vai no menu iniciar No Windows XP Programas Microsoft Office Aí você abre Microsoft Outlook Nossa Daí você abrir No Microsoft Outlook Você vai em Arquivo novo e-mail Aí você coloca lá Para Contato Arroba Jogando Casualmente .com.br Não pode esquecer Do .com.br Aí no assunto Você pode colocar O que você quiser Shinforin Mario Kart Escreve o que você quiser E aí no campo mensagem Você digita o que você quer Que o Jason receba lá Entendeu E aí você clica em enviar E aí o Outlook Vai enviar para ele Isso aí E aí se a pessoa Usar Gmail Já era Porque ela não vai saber fazer Ah, mas daí Cada um dos seus problemas O cara quer ser Diferentão Quer ficar usando Gmail E se a pessoa Usar o sistema Da maçã Que não tem menu iniciar Verdade Mas daí É outro problema Em 2019 A pessoa tem Macbook Ah não Pelo amor de Deus Se a pessoa tiver um Linux Se a pessoa tiver Linux Ela não tem que usar e-mail Ela manda por linha de código Vai ser incrível Por favor gente Faz isso Abre o terminal Digita 78 comandos Aí você vai conseguir Enviar um e-mail Porque no Linux Tudo que você precisa fazer Precisa de pelo menos 40 comandos É igual o São Paulo Que para você atravessar a rua Tem que pegar dois ônibus E fica três horas Para atravessar a rua De ônibus em São Paulo Mas é isso aí Se você quiser também Envie para a gente Por e-mail Ou nosso Telegram Você pode enviar Sua crítica Sua sugestão Os seus xingamentos Mas se você quiser xingar a gente Por favor Xingue com embasamento Porque a gente gosta De ser xingado Porém a gente gosta De saber o porquê É bom deixar claro Ajuda É bom deixar claro Eu estou xingando Porque você é um Cachista safado Sou com muito orgulho Isso aí E Lucas Se você não quiser Se você não quiser Que o nosso podcast morra Lucas O que você faz? Você faz nada não Cara Só curte aí Enquanto ele existe Porque a hora que tiver Que morrer Vai morrer Poxa cara Tudo tem seu tempo É Tudo chega um fim Entendeu? Mas aí você pensa Justin Timberlake Já avisou What goes around Come back around Então pode ser que acabe Mas daí pode ser que volte Tá bom E para os nossos ouvintes Que não sabem espanhol O que você falou aí? Espanhol A música do Justin Timberlake Fala que o que vai embora Sempre retora Então aí é isso aí Que são tudo ciclos São tudo ciclos Filósofo da modernidade O Justin Timberlake É o melhor ser humano Que tem na Terra É isso aí Então acho que a gente vai Ficando por aqui E até a próxima quinzena Falou Tchau Beijo Tchau pessoal Vocês podem acessar JogandoCasualmente.com.br E ficar por dentro De todos os episódios Exatamente Tchau Até mais Tchau